Olá galera, aqui é Marcos do Prada Primeiros Acordes. Hoje a gente vai começar uma série de vídeos sobre como regular o seu pedal de efeitos. Então, deixa aí o seu curtir, o seu like e acompanha a série. Vamos lá? Antes de sair fuçando a sua pedaleira igual cego em tiroteio, a gente precisa entender que os efeitos de um pedal são manipulação do som. E para isso a gente precisa entender as características do som. São quatro propriedades que o som tem. As quatro propriedades do som são timbre, intensidade, duração e altura. O timbre é a propriedade que nos permite conhecer a origem do som. Por exemplo, um som de piano é diferente de um som de uma guitarra. Vamos dar uma ouvida? Entenda também que o timbre é produzido por ondas sonoras diferentes. Por isso você tem a onda quadrada, a onda senoidal, a onda triangular. Cada som, cada timbre tem um tipo de onda característica. A intensidade é a propriedade do som ser mais forte ou mais fraco que outro. A intensidade tem uma relação direta com o volume e a dinâmica. Vamos ouvir aqui no pedal de efeitos? Perceba como a relação volume está ligado diretamente à intensidade, ao som ser mais forte ou fraco. Eu vou usar o pedal de volume para abaixar e diminuir o som. A duração é a propriedade do som ser curto, médio ou longo. Então é uma característica de todo som. Vamos produzir aqui essas diferenças no pedal de efeitos. Para a gente ter a ideia da duração do som, o som ser mais curto, médio ou longo, eu vou manipular o sustain usando junto um pedal de distorção. Então eu vou sustentar uma nota, primeiro sem o pedal. Veja que rapidamente a nota acabou. Agora usando o compressor e distorção. Finalmente, a altura. A altura é a propriedade do som ser grave, médio e agudo. Não confunda com volume. Volume é intensidade. A altura aqui a gente está falando sobre frequência. A gente vai dar um exemplo aqui com o uauá. Vamos ouvir? Para a gente manipular a altura do som, eu vou utilizar um uauá. Quando eu apertar o uauá, eu vou ter o som mais agudo. E quando eu desapertar, o som vai ficar mais grave. Repare. Novamente. Outro fundamento importante é a noção de espaço sonoro. Pense o som como uma caixa com três dimensões. Altura, largura, comprimento. Durante as nossas aulas, você observará que muitos dos botões têm a ver com esses elementos. Altura, largura, comprimento. A altura tem uma relação com a frequência. Imaginando-se em uma caixa, o som agudo estará mais alto na altura espacial do que o som grave. Observe como o som grave dá a sensação que ele está mais embaixo que o som agudo. Vamos ouvir isso no pedal de efeito, no uauá. A gente já viu que o uauá vai manipular o som grave e agudo. Eu vou tocar novamente para você observar que, imaginando uma caixa com altura, largura e comprimento, o agudo e o grave têm uma relação direta com a altura. A largura tem uma relação com as laterais e centro do som. Imaginando-se uma caixa com alto-falantes, o som pode estar no centro ou apenas no lado esquerdo ou no lado direito. A gente vai ouvir esse efeito e essa sensação utilizando o pan da mesa de mixagem. Vamos ouvir? Vou tocar um acorde e agora eu vou manipular o pan. Então eu vou colocar o som, ele vai sair na esquerda, depois no centro e na direita. Para você entender legal, use um fone de ouvido. O comprimento tem uma relação com a distância do som. Imaginando-se uma caixa, um som com volume mais alto, você tem a sensação que ele está mais próximo do que um som com volume mais baixo. Uma outra maneira de você conseguir produzir essa sensação é utilizando o reverber, que vai dar uma sensação de que o som está mais distante do que ele realmente está. Agora, para a gente ter a noção de comprimento, de distância sonora, eu vou utilizar um reverber para você ter essa sensação de que quando eu apertar o reverber, eu vou ter a sensação de que o som ficou mais distante. Primeiro eu vou tocar sem. Agora, com o reverber. Nós também temos dois tipos de pedais. Os pedais analógicos, que são aquelas caixinhas pequenininhas, elas produzem um determinado efeito e são produzidas por componentes eletrônicos, como resistores, capacitores e tudo mais. Normalmente, são pedais que possuem só um efeito. Então, um overdrive, um reverber, um corus, cada um é um pedal separado. Finalmente, nós temos os pedais digitais. São pedais que processam o sinal digitalmente. Normalmente, você vem com uma pedaleira onde você pode ter vários efeitos, a simulação de vários pedais de efeitos. Normalmente, existem dúvidas sobre a compra de um pedal analógico ou uma pedaleira digital. Hoje em dia, muitas das pedaleiras têm um belo som e já conseguem misturar o som analógico com o sinal digital, o que melhorou muito a qualidade. O melhor conselho é você entender o custo-benefício. Lembre-se que uma pedaleira digital tem um custo menor do que você montar vários pedais de efeitos, você montar uma pedaleira com vários pedais analógicos, porque cada um é um pedal separado que você tem que comprar. E uma pedaleira digital, você já vai ter vários de uma vez só. Mas é importante você testar e entender a qualidade sonora de um e de outro, porque sempre tem uma diferença. Legal? Os grupos de efeitos de guitarra estão divididos basicamente em ganho, modulação, ambiência, tonalidade e dinâmicos. Tem outras famílias, mas essas aqui são as mais importantes. Na próxima aula, a gente vai começar falando sobre o ganho, onde a gente vai falar sobre distorção, fuzz, overdrive. Assista novamente a aula. É importante que você entenda as características do som, que entenda o espaço sonoro do som, para ficar muito mais fácil quando a gente começar a manipulação dos efeitos a partir da próxima semana. Legenda Adriana Zanotto